Boa tarde Berimbau, boa tarde os ouvintes da Nova Era, um prazer grande falar com você. Agora a gente tá recebendo aqui as informações que o prefeito esteve em Curitiba, fez aí algumas movimentações e a semana foi bastante produtiva, né prefeito? Olha, sempre é importante o prefeito estar em Curitiba, eu já falei isso aqui muitas vezes, eu estive lá em várias secretarias, brigando pelos recursos do município, porque além de você fazer o projeto, aprovar o projeto, você tem que estar em Curitiba para que o teu projeto ande e inicie as obras. Nós estamos fazendo um recap asfalto com o Inverporã de qualidade, usando o asfalto a quente, popularmente dizendo, porque ele traz qualidade de vida e segurança pra população. Você vê uma rua que é feita com asfalto a quente, ela demora 15 a 20 anos pra se deteriorar. Enquanto o outro asfalto a frio, ele demora 2, 3 anos, 4 anos, às vezes no máximo, você tem que refazer o mesmo trabalho e gastar o mesmo dinheiro, né? Então eu tenho pedido pra população de Inverporã, que às vezes vê um buraco no asfalto, ela tem um pouquinho de paciência. Quando a gente fizer, vai fazer com qualidade, né Berimbau? E esse trabalho de ir a Curitiba, a Brasília, nós não podemos mais assinar convênio, mas tem muitos projetos que eles precisam de detalhes, precisam ser carregados os programas, então é um trabalho constante, né prefeito? É, até a eleição agora, na verdade, você não faz convênio novo, mas você prepara todos os convênios. Nós não podemos parar, nós estamos lá atrás de novas obras. Então, durante esse período eleitoral, eles não podem liberar recurso, nem convênio. Mas o trabalho de organização pra preparar pra depois do período eleitoral, tá sendo feito agora, né Berimbau? Então nós temos obras importantes que precisam de acompanhamento na saúde. Nós estamos fazendo a maior obra da saúde da história da região central. É um hospital de 32 milhões de reais pra atender a nossa população, sabe Berimbau? E deixar a população nossa bem atendida nas especialidades. Todos os dias nós temos que mandar um ônibus pra Curitiba. E um outro ônibus nós mandamos pra Londrina e Arapongas. A gente quer um hospital aqui em Vaiporã, que além de Vaiporã e os municípios vizinhos, venham pra cá, que é mais perto, mais próximo. E o morador de Vaiporã, que vai ser grandemente beneficiado, ele não precisa entrar num ônibus, a pessoa já tá com problema de saúde, e tem que andar seis horas pra ir, seis horas pra voltar no decorrer do dia, né? Eles vão ter uma dificuldade muito grande. Então, Berimbau, a nossa gestão tá preocupando com a saúde da população. Nós temos um hospital municipal, nós temos um posto de saúde bem estruturado. Obviamente, às vezes a população chega lá, não tem tudo que ela necessitaria na hora. Porque com a crise econômica, financeira, Berimbau, muitas pessoas que às vezes resolviam os seus problemas comprando e pagando o medicamento, hoje não podem fazer isso. Então, todo mundo vai na saúde pública municipal. E aí, com certeza, o colapso vem e às vezes vai ter alguma outra dificuldade. Mas nós estamos trabalhando pra melhorar, a cada dia que passa, a vida da população, né, Berimbau? Bom, prefeito, aquele dia que o secretário de saúde teve aí, Irma, e vai pôr aí em ação, só naquele dia, visitando a obra de 32 milhões, aí entregando veículos, entregando trator, pedra fundamental de uma obra importante, as ações acontecendo na Vila Monte Castelo. Então, só num único dia, várias ações da prefeitura, e acho que isso é importante, né? Olha, é importante você ver, a gente fez a visita ao hospital regional, já conversamos com o secretário de Estado da Saúde, o Antônio Carlos Nardi, doutor Antônio, dissemos pra ele que ele precisa preparar agora todos os equipamentos pra fazer funcionar o hospital no ano que vem. E ele já tá colocando no plano de trabalho e no orçamento de 2019. Isso é muito importante. Tivemos com ele na Vila Monte Castelo, e nós, você viu lá, a gente descerrou uma pedra fundamental da UBS, Vila Monte Castelo, Jardim Paraná, Jardim Alvorada, Vila São José, vai atender todos aqueles bairros ali no entorno da Vila Monte Castelo, com uma unidade básica de saúde de 650 mil reais, dos quais 150 mil já estão na conta, já pra iniciar, nós estamos preparando a licitação, e a gente acredita que no máximo 60 dias essa obra começa, e a gente vai ter um posto de saúde na Vila Monte Castelo e nos bairros que são vizinhos a Monte Castelo, com muita qualidade pra atender a população. Quem está doente, Berimbau, precisa de saúde, mas nós estamos trabalhando também nas outras áreas, no esporte, nós estamos trabalhando na agricultura, fazendo estradas rurais e pontes. Chegamos à 34ª ponte construída na área rural. São 34 pontos em 20 meses, dá mais de uma ponte por mês, para que a população da área rural tenha muito mais conforto do que jamais teve na história do município. A gente está cuidando do produtor rural, da esposa, das crianças que estudam, com melhores estradas rurais, com melhores pontes, que dá segurança. E estamos agora asfaltando a Estrada do Ouro Verde, que são 6 quilômetros de asfalto. E vamos licitar agora, dia 10 e 11, a Estrada do Alecrim e a Estrada do Três Ranchinhos, para fazer pedra regular. Então serão 24 quilômetros de pavimentação na área rural. Isso nunca aconteceu na história de Ivaiporã, Berimbau? Nunca. Agora nós vamos trabalhar para pavimentar com pedra regular também da vila rural até o centro de Ivaiporã, vindo aqui pela vila do Maneco, a vila Nova Porã. Estamos recapando todas as ruas das cidades com problema. Estamos trabalhando na melhoria do ensino da cidade, dando refeições de qualidade para as crianças. Então as crianças hoje, ou nas creches, que são os CMEs, que é o Centro Municipal de Educação, ou nas escolas, elas recebem comida fiscalizada por três nutricionistas a partir do próximo dia. Nós temos duas nutricionistas que atuam na educação, muito competentes, escolhendo carne de qualidade, verdura de qualidade. Essas crianças, elas estão recebendo o que há de melhor em alimentação. Porque não adianta você só dar o estudo para a criança se a criança está com fome. Chegou na hora do intervalo, do recreio, não tem o que comer. Nossa comida é uma comida de qualidade. Se você olhar as crianças nossas, da rede pública municipal, as crianças que estudam nas escolas da prefeitura, são dez escolas, elas não têm diferença nenhuma das crianças que estudam no ensino particular. E digo para você que elas comem melhor que as crianças do ensino particular, que na hora do intervalo não tem a merenda escolar gratuita. A nossa é a merenda escolar. A criança sai da escola alimentada, forte, porque nós estamos preparando uma geração de qualidade. O melhor produto de uma cidade é o seu povo, Benimbau. Não são os prédios, não são as grandes obras. A sua população é o melhor produto, é a melhor coisa que tem em uma cidade. Em Vaiporã, a prefeitura olha para o bem-estar do nosso povo. Estamos fazendo obras em todos os bairros. Se você olhar nos distritos, nas estradas rurais, tem obras aqui na cidade. E a gente sabe muito bem que a população está cansada da política, e a gente sabe disso, mas em Vaiporã, a população tem o trabalho efetivo do poder público da prefeitura municipal de Vaiporã. E, obviamente, contando com os vereadores que nos apoiam na Câmara. Na verdade, os vereadores, nós temos a nossa base de apoio na Câmara, e a nossa Câmara é uma Câmara muito competente, e a gente está trabalhando. Às vezes há uma divergência ou outra, mas é natural nas relações dos poderes, né, Benimbau? O prefeito falou do esporte aí. É importante ressaltar que aquela questão do Jave, do Javes, ela foi toda resolvida, né, prefeito? Foi. Inclusive, eu contei, eu quero agradecer aos prefeitos das cidades que vão participar do Javes. São 18 municípios, né? Nós fizemos uma reunião, apresentei a justificativa do problema de Vaiporã, e eles entenderam que Vaiporã tinha que estar junto. Nós somos favoráveis ao Javes, e Vaiporã tem uma participação especial, sempre no Javes, mesmo às vezes com as dificuldades que nós encontramos, nós temos que levar os nossos jovens a praticar o esporte. Nós vamos investir bastante no esporte. Estamos investindo no tênis de mesa, estamos investindo no jogo de botão, no futsal, no vôlei, no atletismo, no atletismo, nos esportes paralímpicos, que são os esportes para as pessoas com deficiência em Vaiporã, tem uma das melhores equipes paralímpicas do Brasil. E nós estivemos agora com o professor Ricardo Carminato, que é o diretor da UEM aqui de Vaiporã, e estamos preparando os Jogos Paralímpicos, com apoio da Prefeitura de Vaiporã. Então, pessoas, eu quero convidar toda a região, pessoas que às vezes estão em uma cadeira de roda, ou às vezes tem um problema físico, acha que não tem solução, está triste, às vezes com problemas, venha ver os Jogos Paralímpicos, os Jogos de pessoas com problemas físicos, mas que correm, que nadam, que pulam, que participam de provas de atletismo, e nós vamos ter uma grande prova que grande parte do Paraná vai vir para Vaiporã agora, em parceria com a Prefeitura Municipal de Vaiporã e a UEM. Então, nós estamos atendendo toda a população, né, Benimbau? Para você ter uma noção, quando a pessoa está doente, ela precisa de saúde, mas se a pessoa tem saúde, ela precisa de uma praça, ela precisa de um campo de futebol, ela precisa do Jardim Botânico, nós estamos revitalizando o Lago das Flores, que nós vamos entregar no aniversário do município de Vaiporã, nós estamos revitalizando todo o lago, inclusive com as máquinas trabalhando, tirando terra, tirando mato, e vamos entregar para a população ele revitalizado, nos próximos meses, a gente quer até o aniversário de Vaiporã que essa obra esteja pronta. Prefeito, nesse balanço da semana, mais algum recado que seja importante nesse momento? Olha, nós estamos preparando a festa do aniversário de Vaiporã, né, e estamos já confirmada a presença do Zezé de Camargo e Luciano, no dia 18, na véspera da aniversário de Vaiporã, que é um domingo, o dia 19 e é segunda-feira, nós convidamos o Zezé de Camargo e Luciano para que eles venham cortar o bolo de Vaiporã dos 57 anos do município, né, é uma grande festa, a gente convida a população de Vaiporã, de toda a região, e estamos preparando também o Festival de Bandas e Fanfarras, que acontece no dia 22 de setembro agora, com a participação de mais de 50 municípios em Vaiporã. E a gente está, Berimbau, correndo, estamos correndo agora para preparar o 7 de setembro, que tem desfile municipal, com muitas escolas, com as crianças nossas, né, prestando a verdadeira homenagem à semana da independência do nosso país, né, É importante que a gente não pode desanimar diante de todas as dificuldades, eu sei que o cidadão está cansado, a população está cansada de ver tanta desmando no país, mas em Vaiporã nós estamos com firmeza, tocando o município com muito rigor, para você ter uma noção, nós já depositamos os salários dos funcionários públicos no dia 30, sempre estamos pagando antecipado o salário dos servidores públicos municipais, e é assim, obviamente a gente não consegue agradar a todo mundo, que isso é uma conta que nunca fecha, né, nem Jesus Cristo agradou a todo mundo, mas nós fazemos um trabalho que a grande maioria está vendo o futuro de Vaiporã. Compramos agora um trator e uma roçadeira nova, e estamos já limpando os terrenos, começamos pelos terrenos da prefeitura para dar o exemplo, limpando todos os terrenos que tem mato alto, e vamos com a população, em parceria com a população, aquele que não puder cortar, a prefeitura usará o trator dele, lançará no imposto, porque o cara vai ter tempo, prazo para pagar, e nós faremos o serviço de roçagem, de limpeza de todos os terrenos da cidade. Então vai Porã, Berimbau, está no caminho correto, no caminho do desenvolvimento, é isso que a gente espera. Perfeito, parabéns, obrigado aqui pelas informações, qualquer comunicado sempre à disposição, tá bom? Eu quero agradecer ao governo do estado, que é o grande parceiro nosso, em todas essas conquistas aí, e dizer a importância de um governo municipalista, né, Então nós estamos trabalhando em parceria com o governo do estado, em parceria com nossos representantes de Brasília, o deputado federal, os deputados estaduais que nos apoiam, nós estamos trabalhando em conjunto. O futuro está vindo cada vez mais, com força, diferenciando Ivaiporã de todas as cidades do país. Eu tenho certeza que em Ivaiporã a população tem orgulho de trabalhar, de esperar na política os resultados que têm vindo. Se você for nos bairros que estão sendo beneficiados, nós estamos asfaltando aqui hoje, ali próximo a ABB, uma espera de 40 anos das pessoas, são várias ruas, estamos fazendo o asfalto da Rua Vasco da Gama, estamos preparando para fazer a Rua Anhanguera, a Rua Marechal Deodoro, estamos fazendo as ruas no entorno ali da Associação dos Funcionários do Banco Brasil, a ABB, e o asfalto, a pedra irregular que nós fizemos lá no Jacutinga, agora no Jardim Brasil, fizemos seis ruas no Alto Porã, estamos fazendo no Jardim Paraná, pavimentação com pedras irregulares na Rua Guaraniassu, estamos fazendo em toda a cidade nós temos obras, de Berimbau, e a população com certeza pode esperar muito mais. Esse é o prefeito Miguel Amaral, direto de Vaiporã, falando aqui na programação, quantas conquistas, né? Prefeito falando aqui de estradas rurais, obras na área de saúde, educação, esporte, o Javes, que o município vai participar, pavimentação asfalto, enfim, várias conquistas para Vaiporã, prefeito Miguel Amaral, obrigado aqui pela participação, sempre aqui à disposição. Legenda Adriana Zanotto